Moçada, 9 horas da manhã Nunca tinha visto uma coisa dessa Deixei o arado engatado no trator aqui A réstia do arado Pegando fogo no trator Nunca tinha visto uma coisa desse tipo 9 horas da manhã Pensou meio dia Se não tem ninguém na casa Chega aqui e não vê nem a carcaça do trator